Vamos para o sexto homenageado desta noite. O vereador Robinson Soares é autor da moção de número 73 de 2013, através da qual propôs a entrega da moção de louvor ao senhor Evair Lourenço Fontana Lobo, pelos seus 15 anos de trabalhos prestados com dedicação, exercendo sua função de docente. Convidamos, neste momento, o vereador Robinho para fazer sua homenagem no tempo de até cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham nos seus lares, no seu trabalho, boa noite. Boa noite especial à plateia, que sua presença, não só brilhante este evento, mas nos dá grandiosidade da importância deste evento. É só ver no brilho do olhar de cada convidado, de cada participante, a importância do reconhecimento que este parlamento, esta casa, faz esta noite, as mais várias situações que no nosso município contribuem decisivamente e diariamente na melhoria da nossa cidade e das nossas vidas. Boa noite também ao professor Natel, à professora Griselda, pela presença. Eu não posso deixar de falar do meu homenageado, citar cada um de vocês, a Gisele, que através da Apes Blue, através da socialização e da integração da condição para que os portadores de deficiência da nossa cidade tenham também acesso a não só esporte, mas a exceção cultural, social, esportiva, que eu tenho certeza fará uma diferença imensa na vida de todos eles. Ao Rainer, da Autoviação Catarinense, que nada mais é do que o empreendedorismo tão pujante na vida e nas pessoas da nossa cidade. É por isso que é a primeira empresa do nosso país a ter o cadastro nessa situação e faz 85 anos com vigor, porque realmente é o DNA do nosso povo, o DNA de luta, de batalha, de empreendedorismo. Ao Darlan, da Biblioteca da FUB, que eu tive a satisfação, ao longo de oito anos, frequentava muito o professor Natel, lá me formei engenheiro, lá participei do movimento estudantil, e a Biblioteca da FUB sempre foi fundamental e vital para aprimorar os conhecimentos e a intelectualidade dos alunos que por lá passaram e continuam passando na nossa universidade. A dona Carmen, pelo voluntariado, pelo Clube de Mães, pela dedicação, pela entrega de vida para poder também, de alguma forma, contribuir com uma sociedade mais justa, mais digna, aprimorando a cada dia os nossos valores. A Cristina, que através da literatura infantil, pode levar às crianças valores fundamentais e vitais na vida de um cidadão, que é a amizade, a lealdade, a honestidade, a solidariedade, que são fundamentais também na vida das pessoas. A dança nos bairros, o projeto, e há 20 anos, né, da nossa profamília, que durante 20 anos vem tratando e levando aos bairros a condição também de inserção, como em outras situações, da inserção social, cultural e artística, que eu tenho certeza é um diferencial fundamental e importantíssimo na vida das pessoas. E falar do professor Ivaí, falar de um amigo, um batalhador, uma pessoa que se entrega à nossa cidade, eu quero dizer que a vida das pessoas só muda, ou principalmente, é o principal fator de mudança, é a educação. É através da educação que nós conseguimos mudar a nossa vida, dos nossos familiares, é através da educação que a gente consegue realmente mudar a sociedade, professor Ivaí. E essa homenagem não é somente pelos seus 15 anos de dedicação ao magistério. É mais do que isso, é homenagem à sua vida dedicada às questões dos acadêmicos. Nossa Excelência, que foi vice-presidente, presidente, dedicou sete anos à nossa cooperativa educacional, a Cooperval, que é a mantenedora do CEDUP, que dedicou sua vida também a coordenar o programa Entra 21, e, portanto, os projetos sociais de inclusão dos jovens no mercado de trabalho, conselheiro do Bluesoft, coordenador do programa Programando o Futuro, coordenador do programa Tô Ligado da Celeste, enfim. Não é só o magistério, mas as inúmeras atividades no dia a dia desenvolvidas pelo amigo Ivaí, que é este reconhecimento dessa casa. Uma homenagem singela, porém, pública, de coração, de todos esses vereadores que têm o desejo de poder, no dia a dia, trabalhar, lutar e se dedicar para fazer os reconhecimentos que são importantes a todos aqueles, que contribuem, como eu falei anteriormente, decisivamente, para melhorar a vida das pessoas. E volto a dizer, a educação é fundamental e vital na transformação da vida das pessoas. E esse caminho, essa dedicação sua, através das várias ações, entidades que você promove e participa, tenho certeza que são fundamentais na transformação da vida dos estudantes de ensino médio, que são motivados a continuar através do ensino superior, também melhorando sua vida e levando dignidade às famílias e a toda a nossa cidade. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Eu queria convidar a professora Griselso e a professora Natal, que são professores também, para poder fazer a entrega ao Ivaí. Convidamos também, então, o senhor Ivaí para pegar a moção do vereador Robinson Soares. A professora Natal, que é a professora Natal, que é a professora Natal. Convidamos agora, o professor Ivaí para fazer uso da palavra no tempo de até três minutos. Boa noite, vereador Roberto Ives, em seu nome e cumprimento os demais membros da mesa. Boa noite, homenageados. Boa noite a todos. Eu não escrevi um roteiro, eu não tenho muito o dono da palavra. O Robinho sabe, quando ele comentou, eu falei, Robinho, é exagero, não é necessário. Eu vou ser bem prático do que eu digo. Eu tomei como opção de vida, diferente de alguns. Vereador, cadê o Zeca Bombeiro, deu uma saídinha, mas eu não sei em qual dos dois grupos que eu estou aqui, que o Zeca Bombeiro citou antes. Se é os que ficam até os 85 ou os que passam. Mas eu tomei uma decisão na minha vida há muito tempo e é ela que eu sigo. Eu estou vivendo de uma forma que, quando eu me for, digam, perdemos uma grande pessoa. Obrigado. Obrigado.